Só um pouquinho, olha, assim ó Eu me assinava em pé E criei em Belém Deixei de fabulagem Vem dançar comigo, vem Eu me assinava em pé E criei em Belém Deixei de fabulagem Vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar Esse ritmo que vive lá no Pará Vem, 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 vem dançar Esse ritmo que vive lá no Pará Se você já sabe Então vem lá dançar Esse ritmo que vive lá no Pará Agora! Se você não sabe Vem lá aprender Tá aí o meu espadarinho Que vale ensinar pra você! Gostou? Faltou alguém dançar Aí é que eu era, tio Mas vamos fazer assim Hoje eu tô meio Hoje eu tô meio aruru Ah, eu sei, Zeca Porque o pessoal tá fraco O que que tá faltando pra eles? Você sabia que o carro de turu é afrodisíaco? Então vamos fazer assim, ó Eu tenho um amigo que anda fraco Aí eu fico pra passar nunca pra ele Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Pode dizer que a ta fraco Nada, juro, voe agree siinä que tá fraco E eu passo pra você Com a calada que답urou Eu vou me dar pra você resolver Eu não vou me segurar E eu passo pra você Com a calada que답urou Eu vou me dar pra quê? Com a calada que답urou Com a calada que답urou Com a calada que답urou Toma paludituru, Toma paludituru, Toma paludituru Contidando a bumbica Química mamac Senhores velhos que tão mudando Ficaram cheias demais No cuento fofinho e no renforculo Caldo fica gostoso demais Toma paludituru, Toma paludituru, Toma paludituru O sul é muito forte, vai direto na meia, pra levantar o astral. O sul é feia, o sul é muito forte, vai direto na meia, pra levantar o astral. O sul é feia, o sul é muito forte, vai direto na meia, pra levantar o astral. O sul é feia, o sul é muito forte, vai direto na meia, pra levantar o astral. O sul é feia, o sul é muito forte, vai direto na meia, pra levantar o astral. O sul é feia, o sul é muito forte, vai direto na meia, pra levantar o astral. O sul é feia, o sul é muito forte, vai direto na meia, pra levantar o astral.